Nosso calendário semanal começa na segunda-feira, dia 29 de novembro, com o web-evento Grafite, Carro Esportivo Dia do Buia 2021 e o Conjunto Metaleiro Platinato. Já na terça-feira, dia 30 de novembro, se prepara que é a atualização dentro do jogo. No mesmo dia aí, galerinha, logue no jogo para resgatar dois tiquetes arma e dois tiquetes diamante, usuários pré-registrados. Agora, se você não for pré-registrado, galerinha, você vai levar um tiquete arma e dois tiquetes diamante. Nesse mesmo dia também, galerinha, um evento de recarga do novo patch. Recarregue diamante na sua conta para receber recompensas. Recarregue um diamante e leve aí o patch Agente Salto. Agora, recarregando 300 diamantes, você leva patch Skin Agente Cibernético. Na quarta-feira, dia 1º de dezembro, nova patente no CSIBR Elite. A nova ordem de patente é Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Mestre, Elite e Desafiante. Ao alcançar a nova patente, você receberá uma Up Dourada. Nesse mesmo dia aí, galerinha, estreia também um novo passe de Elite, Palácio do Truco. Conjunto Barão do Truco e o Conjunto Baronesa do Truco estarão disponíveis. Na quinta-feira, dia 2º de dezembro, a nova incubadora, Ângulos, tá? Refrescante, com os conjuntos Geometria de Morango, Conjunto Losango, de Açaí, Conjunto Triângulo, de Paçoca, Conjunto Círculo de Copuaçu. E na sexta-feira, para encerrar nosso calendário semanal, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelical masculina. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelical masculina. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelical masculina. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelical masculina. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelical masculina. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelica. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro, vem aí Torre de Tokens, Calça Angelica. E na sexta-feira, dia 3º de dezembro. Transcrição e Legendas Pedro Negri